Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é tua primeira vez aqui me ajuda, tá? Então ó, vai logo, se inscrevendo aí no canal, dá um like aí nesse vídeo, deixa um comentário aqui dando moral pro teu tuba e faz assim pega esse canal e manda pros amigos, pega essa aula e solta nos grupos aí que vocês tem de amigos, sabe por quê? Porque quanto mais gente você consegue me ajudar, ou seja, você me ajuda trazendo pro canal, ele fica maior, ele fica mais forte e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje tu tá aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, tá? E vamos ver o que é que essa questão tá trazendo, se liga nela, vê A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bilha é armazenada, beleza? Os cálculos biliares que algumas vezes se formam neste órgão devem ser removidos cirurgicamente dependendo da avaliação da gravidade, das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo Entretanto, apesar de algum prejuízo causado pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal A remoção cirúrgica desse órgão retardará a vampupates Galera, isso é uma questão que fala tranquilamente do sistema digestório, beleza? E especificamente fala do fígado Aí você pode dizer assim, Andrei, mas não tem nada a ver com o fígado Tem! Porque lembrem que a vesícula biliar é uma bolsazinha muscular, é um órgão muscular que tá conectado ao fígado Sabe por quê? Porque a função da vesícula biliar é armazenar a bile A função da vesícula biliar é armazenar a bile E a bile é uma substância que é produzida no fígado Vocês imaginem assim, o fígado, ele produz a bile Mas ele não consegue armazenar a bile Veja, ele produz, mas ele não consegue armazenar Aí sabe o que é que ele faz? Ele produz a bile e armazena a bile na vesícula biliar Ou simplesmente como as pessoas chamam por aí de vesícula Aí fica lá armazenada Quando começa a digestão dos lipídios no duodeno Essa bile que já tá produzida e guardada na vesícula biliar Vai sendo liberada no duodeno Porque lembrem, tá? Quando eu falo do duodeno, eu tô falando do intestino delgado Lembrem que anatomicamente o intestino delgado é devido em três partes Do odeno, jejum e íleo Uma coisa que eu preciso que vocês não esqueçam do intestino delgado É que é no intestino delgado que você vai ter a finalização da digestão De maneira propriamente dita Você pode dizer assim Ah, como assim a finalização da digestão? Se depois do intestino delgado vai ter o intestino grosso Ei, monstro Lembrem que depois do intestino delgado vai ter o grosso Perfeito Mas no intestino grosso não acontece mais digestão Você não tem mais quebra de nada No intestino grosso você vai ter as últimas absorções de nutrientes e água Pra dentro do corpo Então a danada da digestão Ela termina de maneira propriamente dita As quebras dos nutrientes Pra que eles possam ser absorvidos Terminam no intestino delgado É por isso Ei, que sempre que vocês pegarem intestino delgado por aí O intestino delgado é o local que acontece A maior parte da digestão E a maior absorção Beleza? E um detalhe Na primeira parte do intestino delgado que eu falei pra vocês O duodeno No duodeno a gente já vai ter um trabalho digestório grande E quando a gente fala do trabalho digestório grande do duodeno A gente fala da digestão dos lipídios Agora tem um detalhe Lipídio é gordura E a gordura é chata de ser digerida Antes da enzima ir lá E quebrar a danada da gordura Pra que a gente consiga absorver os produtos da gordura Imaginem que essa gordura tem que ser molhada Ela tem que ser emulsificada E como a gordura é uma coisa apolar A gordura não vai ser molhada com água A gordura vai ser molhada Ela vai ser amolecida Pra enzima quebrar ela com mais facilidade Com um detergente natural E esse detergente natural é a bile O detergente natural que vai amolecer Essa gordura Pra que as lipases Que são as enzimas Que quebram a gordura Conseguirem quebrar essa gordura Ei A bile Ela é Produzida pelo fígado E ela é armazenada na vesícula biliar Aí quando o lipídio Ele chega no duodeno Eu já tenho bile pronta E a bile já está guardada na vesícula biliar Aí o corpo manda um estímulo E esse estímulo faz a vesícula biliar Relaxar a sua abertura Aí a bile começa a entrar no duodeno Quando a bile começa a entrar no duodeno Ela começa a molhar a gordura Ela começa a amolecer a gordura Ei Pra que a lipase consiga digerir Isso vai dar velocidade à digestão Porque isso vai dar velocidade à digestão Porque quando a gordura chega no duodeno A bile já está pronta Já tem bile guardada na vesícula biliar O fígado não guarda Mas a vesícula guarda Então Chegou a gordura no duodeno Tu já tem bile pronta Aí bum A bile já vai lá Já molha a gordura E você já começa A ter trabalho enzimático Pra quebrar as lipases Ou Pra quebrar os lipídios Que é feito exatamente pelas lipases Agora Se você tiver um problema De cálculos biliares Que geralmente acontecem Geralmente Eu não estou dizendo que só acontece Mas geralmente acontece Por causa da grande quantidade Dos sais biliares Da mineralização dos sais biliares Aí você vai formar exatamente Os cálculos da bile Ou seja As pedrinhas da bile Tem algumas vezes Que o médico Ele vai ter que retirar Essa vesícula Quando ele retira Essa vesícula Ele faz a ligação direta Fígado Do odeno Porque lembre que a ligação é Vesícula biliar do odeno Mas quando o paciente Retira a vesícula Aí o que é que acontece Você vai ter que fazer A ligação direta Do odeno Ou desculpe Fígado Do odeno Sendo que o fígado Não guarda a bile Então você vai retardar Você vai retardar A digestão dos lipídios Por que você vai retardar? Porque quando o lipídio Chega no do odeno Aí só depois que ele Chega no do odeno É que o fígado Vai começar a produzir a bile Pra depois começar A liberar a bile Direto do do odeno É aquela coisa Quando você tem a vesícula A gordura chega no do odeno A bile já tá pronta Guardada na vesícula Só é liberar Quando você não tem mais a vesícula Que a gordura Chega no do odeno O fígado ainda vai produzir Tá? Pra depois liberar Pra depois você digerir O lipídio Você vai digerir o lipídio? Vai Você vai viver normal? Vai Agora você vai demorar Um pouquinho mais Pra digerir lipídio Por isso Que as pessoas Que não tem vesícula Tem que se policiar Um pouquinho mais Na quantidade Da ingestão De lipídios Porque você sabe Que vai ter uma digestão Mais demorada Então Prejudicou a vesícula Não tem vesícula Bilear Não tem bile guardada Não tem bile pronta Guardada Não tem bile pra pronta Entrega No do odeno Então você vai deixar A digestão da gordura Mais lenta Então gabarito Só pode ser gabarito Letra E Uma ótima questão Que faz a relação Tá? Da função Da vesícula biliar Tá? Com o seu trabalho Dentro da digestão Cuidado Que é comum Nessas questões De fisiologia Você ter essas situações Problema Onde eles sempre Gostam de perguntar A vocês Se uma determinada Estrutura For retirada do corpo O que é que a gente Vai perder? Qual é a função Que a gente perde? Porque quando a gente Estuda essa fisiologia A gente estuda Estrutura e função Se você perde a estrutura Você perde a função Tem que ficar ligada Disso nessas questões Beleza? Tranquilo? Ei Revisão massa, né? Tu gostou? Então não esquece De ajudar o Tio Tuba, tá? Ó, se inscreve aí No Cardume, tá? E se você já é inscrito Monstrinho Manda essa aula Para os amigos Beleza? Porque, ó Ei menina Menino Eu quero ver todo mundo Aqui nas próximas aulas Beleza? Beijo no coração de vocês, tá? Valeu! Beijo no coração! E aí Legenda por Sônia Ruberti